A sexta-feira foi marcada por diversos reajustes para quem viaja. As passagens dos ônibus que partem da região para outros estados subiram quase 10%. E quem resolveu viajar de carro também pagou mais, só que pelas tarifas de pedágio. Para os viajantes, as notícias desta sexta-feira não foram nada agradáveis. Os pedágios das rodovias paulistas tiveram reajuste no valor das tarifas, chegando a mais que 9% dependendo da cidade. O pedágio de Catiguá, na região de Rio Preto, passou a ser um dos mais caros. De R$ 13,40 passou para R$ 14,60. Um tremendo susto para os motoristas. É um peso tremendo no nosso orçamento e infelizmente é o nosso país. Cada viagem que você faz, acaba aumentando mais, mais e mais pedágio, acaba ficando ruim. Quanto mais longe, pior. A gente vai sentir lá atrás, né? Quando for no mercado, pagar as coisas. E hoje não está fácil para sobreviver. Já na plataforma de embarque da rodoviária, a preocupação era outra. O aumento de 9% nas passagens de ônibus interestaduais e internacionais. Só em Aracatuba, atualmente 11 empresas trabalham com linhas para fora do estado de São Paulo. Prejuízo para quem precisa do transporte. O ônibus sobe o salário não. É isso aí que acontece. É ruim para nós, né? Quem ganha um salário, filha. Fica pesado, hein? De acordo com a Agência Nacional de Transportes, a ANTT, o reajuste se deve à inflação, que aumentou o custo da prestação do serviço. Mas quem acha que as mudanças acabam por aí está enganado. A partir da próxima terça-feira, 5 de julho, o transporte intermunicipal é que vai sofrer o reajuste em todo o estado. O valor deve ficar 9,56% mais caro. A partir desta data, quem viajar de Aracatuba para a capital, por exemplo, ao invés de pagar R$ 121, vai desembolsar R$ 133. É um absurdo subir mais do que já está caro, né? Subir mais ainda, o povo não vai ter condições. E quem precisa?